Eu odeiei, eu odeiei, e eu beijei Ana Maria O padre disse que eu quase estava numa fria Ana Maria, me pediu quando eu não sabia Mas quem diria? Cadei, me dei, foi sem querer E perdi todo em confusão Na sua visão, eu perdi o coração Maria, me veio na minha decisão E agora eu, Ana Maria O padre disse que eu quase para o amor No céu, Santa Maria Aqui na fé, o seu amor Ana Maria O eu que queria Não ocorrei Não ocorrei o meu que seria E o meu que queria Ana Maria Santa Maria No seu rei Seja na sua boca e eu te digo O seu rei Seja na sua boca e eu te digo O seu rei